Então, vamos seguindo aqui nos nossos domingos, às seis da tarde aqui da Califórnia. Nós nos reunimos para falar um pouquinho de espiritualidade, aplicação prática dos ensinamentos espirituais, aplicação espiritual da vida prática aqui na Terra. Então, hoje eu escolhi o Livro dos Espíritos, de Aklan Kardec, o Livro dos Espíritos, para nós. Eu vou ler as passagens e vou comentar dentro do meu pouco conhecimento, mas do que eu entender, eu vou então passar para vocês. Eu espero que vocês estejam usufruindo bem da cartilha do culto no lar. Ela continua à disposição, vai estar à disposição sempre que vocês quiserem. É só vocês clicarem, se vocês não acharem o link, acho que todo domingo eu vou colocar o link, né? Então, eu vou colocar o link hoje de novo, nos comentários eu vou botar o link, para vocês poderem ter a cartilha e se orientarem para começar a fazer o culto no lar. É uma cartilha bem despretensiosa, mas dentro de uma linha, de uma orientação dentro do que o kardecismo ensina sobre como fazer o culto no lar. Mas, com certeza, né? Qualquer momento que a gente se reúne com a família, com amigos, ou se você está sozinho e você faz uma oração e você leva o seu pensamento a Deus e você se recolhe, você se acalma, você está fazendo da sua casa, naquele momento, um poste de energia, um poste de luz que vai iluminar você, a sua vida, a sua casa, os seus familiares e os vizinhos da redondeza. Bom, então, eu escolhi o capítulo Os Espíritos. Então, fala da origem e natureza dos Espíritos. Vamos começar por aqui. Origem e natureza dos Espíritos. Que definição se pode dar dos Espíritos? Essa é a pergunta, né? E aí os Espíritos, então, respondem. Pode-se dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora o mundo material. Então, tem uma notinha. A palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, os Espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e por isso chamamos filhos de Deus? Aí vem a resposta. Meu Deus, são obra sua. Exatamente como um homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha, sua criação, seu filho. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos sua obra. E aí, outra pergunta. Os Espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tiverem sentido princípio, seriam iguais a Deus. Ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. É incontestável. Portanto, porém, ao modo como ele nos criou, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio. Por isso, entenderes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas quando e como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém o sabe. Eis o mistério. A próxima pergunta vem. Visto que há dois elementos gerais do universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os Espíritos são formados do elemento inteligente? Como os corpos inertes são formados do elemento material? Evidentemente, os Espíritos são a individualização do princípio inteligente. Como os corpos são a individualização do princípio material? A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Então, sabe-se que o Espírito é a porção inteligente. E o corpo, o nosso corpo, é a porção material. Mas aí, quando foi formado, que mantém a pergunta, a gente não sabe nem quando nem como. A criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? A resposta é permanente. Isso é, Deus jamais deixou de criar. Os Espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Deus os cria como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas, repito, ainda uma vez, a origem deles é um mistério. É correto dizer-se que os Espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Um cego, de nascença, pode definir a luz? Imaterial não há bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deve-se compreender que, sendo uma criação, o Espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para nós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então, é interessante, porque para nós, na Terra, ou é material ou não é. Não é verdade? Mas você vê, às vezes, quando você está limpando uma casa, você não vê a poeira. Não é verdade? Você não vê a poeira. Mas, se você coloca contra a luz, você vê a poeira. Então, nem tudo que é tão visível, somente o que é tão visível, que é material. Nós sabemos que, com o advento dos microscópios e com todos os outros telescópios mais atômicos e mais poçantes, cada vez se vai mais dentro da matéria, seja um pedaço da mesa, uma garrafa, cada vez se vai vendo mais ainda em profundidade o que tem ali e mais espaço se vê. Então, hoje, os cientistas sabem que, entre as moléculas e os átomos, existe o éter. Não é nada. Quando você vai dentro de um pedaço de madeira e vai procurando, procurando, chega um ponto de minusculosidade que você chega ao nada, ao absolutamente abstrato. Então, quando a gente, aos nossos olhos, a nossa experiência humana encarnada, ela é difícil de abstrair a ideia de incorpóreo. Porque, para nós, ou é visível, corpóreo, material, ou não é. Ou é invisível, imaterial. E o que ele está dizendo é que existe alguma matéria, mas não do jeito que a gente percebe com os nossos olhos, com os nossos outros sentidos. É uma incorporariedade, é o que ele está dizendo. Não é que nem as coisas físicas que nós vemos, mas não é inexistente, não é amaterial. Então, tem uma notinha aqui. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque a sua essência difere de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que lhes seriam dadas pelo sentido que lhes falta. No mesmo modo, em relação à essência dos seres sobre-humanos, somos verdadeiros cegos. Não os podemos definir, senão por meio de comparação. Sempre imperfeita, ou por um esforço da nossa imaginação. Comparando, como ele compara... O cego nunca viu a luz, como é que ele vai explicar a luz? Para nós, que temos uma linguagem e uma experiência que é toda baseada no que é material e o que não é material, como é que vai se explicar? Não existe nem terminologia para explicar. Por isso que ele está usando a palavra imaterial, para poder facilitar o nosso entendimento, que é muito chão, chão, terra, terra. É muito arraigado no que a gente conhece, não tem outro jeito. E tudo mais vai ter que ser uma comparação e a gente precisa de muita imaginação. Assim como ele usou o exemplo das pessoas cegas, que para descrever a luz vai ter que fazer um esforço enorme. Para descrever a luz, para descrever uma cor, vai ter que fazer um esforço enorme e vai ter que usar a imaginação para poder chegar a uma ideia do que é o amarelo, do que é o azul, se nunca viu. Não é verdade? Bom, uma outra pergunta é, os Espíritos têm fim? Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa da qual saiu. Como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa que teve o começo não possa ter fim. Então essa é a pergunta, né? E a resposta vem. Há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para as repelirdes. A criança não compreende tudo o que seu pai compreende. Nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos Espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Então, eu não sei se vocês sabem, se lembram, quando começaram as experiências, as manifestações espíritas no mundo, eram mesas falantes, eram cadeiras dançantes, eram cestas em cestinhas em cima da mesa que se moviam sozinhos. Então, foi chamado o Allan Kardec, o nome dele, esse é um pseudônimo, o nome dele é outro. Ele era um eminente professor na França, muito respeitado. E então chamaram o Allan Kardec para ele poder ajudar a desmascarar aquelas pessoas que estavam fazendo aquelas reuniões, fazendo perguntas e a caneta mexia, a mesa balançava, a cadeira balançava. Se for três batidas é sim, se for duas batidas é não, se for isso. Então, isso começou a ter um vulto muito grande na França e o Allan Kardec foi chamado para desmistificar isso. Vamos parar com essa história de mesa que sacode, cadeira, vamos lá e vamos desmascarar isso tudo. E foi assim, foi um grupo de estudiosos, de professores, e fizeram toda uma análise, vasculharam as casas para ver se tinha alguma ligação elétrica, se tinha alguma... para verem as farsas, para encontrarem alguma fraude na história toda. E não encontraram, não encontraram. Então, aos poucos, o Allan Kardec foi melhorando essa maneira de entender, porque ele ainda não acreditava que era um espírito se manifestando, mas ele pelo menos começou a ver que não existia nenhuma fraude. Bom, se não existe coisa elétrica, ninguém balançando por debaixo da mesa, se tirou todas as hipóteses de fraude nesse sentido, O Allan Kardec, então, começou a ver, bom, então vamos saber o que é que está respondendo, como é, de onde é, vamos... E ele é um professor, um estudioso, começou a querer organizar aquele pensamento, aquela ideia, ainda com o sentido de desmistificar, desmascarar, que era tudo uma ilusão e coisa e tal. E continuou nos estudos e trazendo pessoas para, junto dele, para poder fazer um estudo apurado, né, do que estava acontecendo. Bom, como isso foi acontecendo, estava acontecendo na França, foi chegada a notícia, lembrem-se que isso foi lá nos 1700, né, não tinha internet, não tinha nenhuma forma de comunicação muito fácil, mas, ao mesmo tempo, em outros cantos da Terra, estavam acontecendo manifestações assim também. Então, chegou ao conhecimento do Allan Kardec que estavam acontecendo essas manifestações em outros lugares. Então, como um bom professor, um estudioso, ele elaborou essas 200 perguntas. Acho que são 200. Ah, não, mais 200. Eu estou enganada. Acho que começaram com 200, se eu não estou enganada, tá? Aqui, eu acho que nós temos... Deixa eu ver quantas perguntas tem no Livro dos Espíritos. Deixa eu olhar aqui. Até a última pergunta. Só um instantinho. Agora, eu também quero... Fiquei encabulada, quero saber. 988... 997... Bom, tem umas mil perguntas, mais de mil. Tem mais de mil perguntas. Mas eu acho, se eu não estou enganada, que começaram... É, tem mil e... Mil e dez. Deixa eu olhar aqui. Mil e dezoito. Então, são mil e dezenove perguntas, tá? Mas eu acho que ele começou com 200. Então, ele pegou 200 perguntas dessas perguntas que a gente está aqui fazendo, né? Essa pergunta e resposta. Ele pegou 200 perguntas e ele mandou, ele enviou para todas essas pessoas que estavam fazendo essas reuniões e tendo essa comunicação, de alguma forma, né? Dos Espíritos, do mundo espiritual, se comunicando de alguma maneira. Então, ele fez as mesmas perguntas. E aí, qual foi a surpresa, né? Que ele mandou para todos esses lugares? E as respostas vieram praticamente a mesma. As respostas vieram semelhantes. E aí, isso colocou nele uma pulguinha atrás da orelha. Bom, se estão nos quatro cantos do mundo, culturas diferentes, lugares diferentes, então, uma das perguntas era, né? Sobre o mundo espiritual. E uma das respostas foi o mundo espiritual querendo se comunicar com o mundo material. Então, havia uma necessidade muito grande de se dar algumas explicações do que acontecia depois da morte, como é que as pessoas deveriam se comportar, como que a gente deveria levar mais a sério os ensinamentos de Jesus. Então, começou essa conversa entre o mundo espiritual e o nosso mundo aqui material. E aí, o Allan Kardec foi se dedicando, mas ele teve que usar um pseudônimo, porque, se não, o pessoal da universidade, lá das escolas onde ele ensinava, ia achar que ele era louco, né? Porque era tudo muito novo. Se hoje em dia, com todos os avanços, a gente ainda tem gente que tem tanto preconceito e tem tanta coisa contra e agride, imagina, então, naqueles tempos de aristocracia, né? Na Europa, na França. Então, ele começou, então, a fazer um estudo mais apurado e ele acabou sendo o decodificador. Ele não diz criador, porque ele não criou nada, é o mundo espiritual se comunicando com a Terra. Mas ele, então, ele decodificou o espiritismo, que ele deu o nome. Ele que deu o nome de médium, ele que deu o nome de espiritismo, ele foi criando esses termos que não existiam, né? Não existia. Então, ele foi, com a ajuda dos espíritos, ele foi, então, decodificando. Então, o primeiro foi o livro dos espíritos e, depois, então, outros livros vieram por orientação e determinação dessa comunicação espiritual. E aí, logicamente, alguns médiums começaram a fazer a sua psicografia, né? Então, recebendo comunicação direta de um espírito ou de outro, né? Que, dentro de uma linha de evolução, já estava apto a mandar algumas lições, algumas, né? O Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, né? Que psicografam livros, né? De um conhecimento de uma cultura maravilhosa. Então, existem médiums que estavam em lugares diferentes do mundo, escrevendo livros em diferentes línguas, né? Existem médiums que escreveu, não sei saber, escreveu uma parte do livro e o outro escreveu outra, quando botou junto, viu que era o mesmo. Então, o mundo espiritual começou a dar provas de que isso tudo era verdade e que isso tudo é uma coisa séria, né? E que existe um compromisso do mundo espiritual de nos ajudar na nossa evolução espiritual. Existe um compromisso deles nos ajudarem a sermos pessoas melhores, a seguirmos certos mandamentos de Deus, lógico, né? Mas certos ensinamentos de Jesus que ficaram muito esquecidos. Então, essa é a base, né? Como começou o Espiritismo e existem pessoas que nem foram à escola, né? Como Chico Xavier, escreveu em outros idiomas, né? E está tudo perfeito, não tem erro nenhum de gramatical ou coisa assim. Então, isso foi mostrando como que algumas pessoas encarnadas estão num nível espiritual tão elevado, como Chico Xavier, como eu vou citar, né? Esses que eu conheço mais, né? Que eles, então, entram em sintonia com os Espíritos também de um grau elevado de espiritualização. Eles conseguem entrar em sintonia, quer dizer, o Espírito baixa um pouco a sua frequência e o médium, né? O ser humano eleva a sua para poder entrar em sintonia e poder, então, ter a intuição para poder escrever a mensagem. O Chico Xavier sempre foi uma pessoa muito respeitada e muito amada por sua bondade, do seu carinho e sua abnegação e ele escreveu vários livros. Ele tinha um quarto cheio de prateleiras com vários materiais escritos e ele chegou para o Emmanuel, né? Vocês podem ver os filmes que foram feitos mais ultimamente. Então, Emmanuel é um mentor do Chico Xavier e a Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Pereira Franco e, então, um dia o Chico falou, mas, Emmanuel, estou com isso tudo aqui. Quando é que a gente vai começar a publicar? Aí o Emmanuel virou para ele e falou assim, isso tudo aí você pode queimar. Ele, como queimar? Estou há meses, sei lá, anos escrevendo, escrevendo de dia, de noite, sem parar. E aí o Emmanuel virou para ele e disse, você estava só praticando. Você estava praticando, você estava só praticando, pode queimar tudo. Nada disso tem valor, foi só uma prática. E eu quero encerrar a nossa reunião de hoje lembrando para nós como às vezes nós somos impacientes, né? Nós queremos a coisa aqui, agora, já, para já. E a gente perde um pouco pela nossa impaciência por sermos afoitos e não queremos nos aprimorar. Não a perfeição, porque a perfeição é uma ilusão, né, gente? Mas a gente levar tudo aquilo que a gente faz para um nível, um patamar de excelência, né? De fazer o melhor que nós podemos. Então, às vezes, quando eu estou impaciente comigo, eu lembro, né, dessa história do Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier. E eu penso, poxa, depois de passar mais de um ano escrevendo, né? Se dedicando e ali escrevendo, escrevendo por horas a fio. Dizer que foi um ensaio, né? Foi só uma prática que ele podia queimar aquilo tudo, porque agora que ele estava pronto para começar a psicografar, para publicar. Então, se você, de vez em quando, perde a paciência com você, não vou nem dizendo perder a paciência com os outros, não, né? Que também é uma maneira da gente se aprimorar. Mas vamos começar por quando você perde a paciência com você mesmo, quando você não aceita as suas próprias limitações, quando você não entende que você não é perfeita, nunca vai ser, quando você exige de você demais, mais do que aquilo que você pode dar naquele momento, entrar num estado de calma, de aceitação dos próprios limites, de amor próprio, de carinho, de conforto, é sempre uma boa prática. Nós ficamos tão assoberbados, às vezes, e tão cheios de compromissos, e a cabeça tão cheia, que a gente acaba se confundindo e achando que é máquina. Mas nós não somos. Nós somos seres humanos limitados, limitadíssimos, mas com uma boa vontade, um amor, um carinho, uma capacidade de amar e de respeitar e de se resignar e de insistir, persistir e prosperar. Imensos. Isso é ilimitado. Só que nós, às vezes, não acreditamos, e quando a gente não acredita, não tem aquela história? Se você diz que não pode, você não pode. Se você acredita que não pode, não pode. Se você acredita que pode, você pode. Então, eu queria fechar a nossa conversa de hoje, convidando você a essa reflexão durante essa semana. O que que na vida você mesmo está se limitando? O que que na sua vida você está colocando limites em você mesmo, sem nem tentar, sem nem tentar arriscar de ir um pouco mais além daquele feijãozinho com arroz, de todo dia, e você, então, se expandir dentro de uma área que você ou tenha medo, ou está acomodado. Então, eu convido você a essa expansão, a essa experiência de fazer um pouco mais, um pouco melhor, e não procurando a perfeição, mas sabendo, tendo a certeza de que você, naquele dia, naquela tarefa, você fez o seu melhor. Ter a sua consciência tranquila, que você terminou e falou, ai, não podia ficar melhor do que isso, que eu botei tudo o que eu sei, botei todo o tempo que eu tinha, esse é o melhor que podia ser. E você ter essa sua consciência tranquila, e com isso, à medida que a gente se aceita e se ama do jeito que a gente é, a gente vai começando a ter a calma também, a paciência, a aceitação do outro, como ele é. Mas se a gente não se aceita, se a gente tem tanta exigência, se a gente se cobra tanto, se a gente diz nomes, se a gente se chama de idiota, disso, daquilo, estúpido, se a gente não tem esse amor, essa compreensão, essa caridade para conosco mesmo, fica mais difícil da gente ter para com o outro. Então, eu convido você a ser mais amoroso essa semana com você. É uma experiência que não é egoísta. Ela não é uma experiência, é uma experiência de autoconhecimento. Auto-amor não é egoísmo. Auto-amor é uma escola. Jesus mesmo disse, amai ao seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus podia ter dito, os mandamentos podiam ser, vamos lá para trás para os mandamentos, amai a Deus sobre todas as coisas e imediatamente após Deus o seu próximo e você fica em terceiro lugar. Os mandamentos podiam dizer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo e então dedicar algum amor para você. Mas não é assim que está escrito. Está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, essa condicional que rege as tábuas da nossa crença amar ao próximo como a ti mesmo. Então, essa comparação diz que para você amar ao próximo, você tem que comparar a maneira como você ama a você. Então, primeiro tem que me amar para eu entender o que é o amor. E aí sim, eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo. Então, eu uso essa minha experiência de me amar para poder estender ao meu próximo. Então, essa semana eu queria que você praticasse isso. E tudo aquilo que eu converso aqui com você, eu pratico também. Eu venho já pensando e vou praticar também. ser mais amorosa comigo, ser mais, aceitar mais as minhas limitações. Convido você a aceitar mais suas limitações. Aprende a dizer não ao invés de, ah, tá bom, eu vou me esforçar, eu vou... Não, peraí, tem momentos em que a gente tem que descansar. Tem momentos em que a gente tem que dizer não para o outro para dizer sim para a gente. E isso é um aprendizado lindo que, às vezes, algumas pessoas dedicadas à sua religião confundem achando que é egoísmo. Amor próprio não é egoísmo. Amor próprio é você seguir o ensinamento de Jesus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você precisa experimentar o seu auto-amor. E quando você experimenta o auto-amor, essa experiência de amar, ela fica viva dentro de você. E aí, você pode expandir para o outro, para os outros, para o próximo, para os próximos, né, que estão ao nosso redor. Olha, eu desejo para você... Meu nome é Kátia Ferreira, sou brasileira, moro aqui na Califórnia já há 23 anos e trabalho com dor, com mulheres com dor. E todos os domingos nós estamos aqui. É a minha oportunidade também de estudar, de refletir. quando acaba a live, eu sempre assisto a live para eu poder também absorver, né, mais aquilo que foi dividido aqui conosco. E eu faço esse trabalho voluntário, né, é uma maneira de servir, é uma maneira de também parar o meu dia, né, antes do domingo terminar, parar o meu dia e me concentrar no que eu vou dedicar, qual é a minha intenção da semana. Então, a minha intenção dessa semana é me amar. E eu convido você a seguir a mesma intenção, que a sua intenção essa semana seja se amar, entender o que é esse auto-amor, entender que você, as coisas que você pode, não pode, e aquilo que você não pode, o que não dá para fazer. Você tem a compreensão, a aceitação e a alegria de estar em paz, de estar cheio de amor e de vontade de viver. Eu deixo você com um beijinho e até o próximo domingo. Tchau.